A CIDADE NO BRASIL Não me dá, me dá, me dá por favor. E aí? 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 E aí é a mãe. PAPA! PAPA! E aí é o pequeno. O que é o pequeno? Olha o pequeno. Olha o pequeno. Ele está com o corpo. Sim. A criança. O que é a criança? A criança. Não, não. Não, não é? Mas... O que é o bebê? É a man. É a man, sabe? Não, não é? Vamos lá.